Ai, querido, como ela é adorável. Eu acho que eu vou chamar ela de Natália, minha linda Nath. Ai, tomara que ela não cresça tão rápido. Eu queria que ela ficasse assim pra sempre. Verdade, querido. Eu também queria que ela ficasse assim pra sempre. Dois mil anos depois. Oh, meu Deus, não posso acreditar que já se passou dois anos. Vamos contar pra gente soprar a velhinha. Três, dois, um. Oh, meu Deus, o que que aconteceu? Ei, obrigada pelo bolo, tá muito gostoso. Nath, como que você já consegue falar? Uai, papai, mas essa não é minha festa de dez anos? Alguns momentos depois. O que que está acontecendo? Bem, doutora, a minha filha acabou de fazer dois anos, mas parece que ela saltou pra dez anos. Eu não sei o que aconteceu. Poxa, moça, você tá doido? Nenhuma pessoa pode fazer isso. Ó, ela que não precisa de médico, não. Você já tá doida, tá velhice, hein? Você que precisa ir. Doutora, eu não tô louco, não. Por que que você tá achando que eu tô louco? Mamãe, papai, eu estou bem. Eu não sou mais um bebê. Eu tenho dez anos. Vamos pra casa. Você tem razão, minha filha. Vamos pra casa. Não me interessa se você tem zero, dez ou oitenta anos. Vamos pra casa. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Uau, eu sou muito animada pro meu aniversário. Eu vou fazer onze anos. A mamãe vai contar pra você sobre a velhinha, tá bom, querida? Três, dois, um. Oh, meu Deus, o que que aconteceu? Filha, por que que você tá tão pequena? Perto da sua amiga você tá um anão. Meu Deus, está acontecendo outra vez. Sinto muito, menininha. A festa está cancelada. Você pode já ir pra sua casa. Hã? Meu Deus, não posso acreditar. A gente vai ter que comprar todas as coisas de bebê outra vez. Mamãe, mamãe, eu quero ser uma princesa. Oh, eu quero mutar no unicórnio. Eu quero ver Peppa Pig. Ah, não. Outra vez, não. Muitos meses depois. Ai, meu Deus. Eu acho que é a sua amiga, Nath. Eu acho melhor você se esconder. Rápido, rápido, rápido. Oi, Brenda. No que eu posso te ajudar? Tia, eu queria saber se a Natália está bem, porque faz tempo que ela não vai pra escola. Ela não vai pra escola com você, querida. Agora a Nath tem quatro anos. O quê? Como assim, tia? Eu não tô entendendo nada. Como que isso é possível? Eu não sei, querida. Eu tentei muito encontrar a resposta, mas eu não achei nada. Bem, agora eu tenho que ir. Tchau. Mamãe, eu queria brincar com elas. Eu gostaria muito de ser grande. Um momento, Nath. Isso acontece toda vez que você faz aniversário. E falta só três meses pro seu próximo aniversário. Talvez você volte a crescer, já que você quer tanto isso. Muitos meses depois. Ai, eu estou muito feliz, mamãe, que agora eu vou fazer aniversário. Porque assim eu posso ser grande de volta. Muito bem, querida. A mamãe vai contar pra você assoprar, tá bom? Três. Dois. Um. Sim, agora eu estou com doze anos. Uhul. Nath, por que você tá grande? Você tá parecendo uma gigante. Parece que você tem quarenta e cinco anos. Ah não, que terrível. Eu não quero ser velha. Bem, pelo menos agora você pode procurar um emprego. Ah não, que terrível. Ah filha, pelo menos agora você pode se sentir como um dinossauro. Ai meu Deus, agora eu me sinto como um dinossauro. Ai, agora eu vou no meu quarto tentar arrumar um trabalho. Uma eternidade depois. Aham, aham. Sim. A sua casa vai ficar muito bonita. Não, eu não quero ser um ano mais tarde. Eu quero ser um ano mais tarde. Aham, tá ok. Eu quero ser um ano mais tarde. Eu quero ser um ano mais tarde. Ok, ok. Até mais tarde. Ah, oi mamãe e papai. Oi filha. Como que está o trabalho? Bem, está sendo ótimo. Vocês podem me dar licença? Eu estou muito ocupada. Bem filha, você sabe que está chegando o seu aniversário, né? Ah não, não, não. Não pode ser. Eu estava trabalhando tanto que nem consegui ver o mês, o dia. Ai meu Deus, é amanhã. Eu tenho muita coisa para fazer. E não pode acontecer nada. E mamãe, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu preciso ficar nos 45. Esse é o melhor momento. Creio que eu vou ter que ficar a tarde toda aqui. Fica tranquila, minha filha. A gente vai estar aqui com você. Até o seu aniversário. Seis horas e meia depois. Ai meu Deus. Que emoção. Meu Deus, que dia é hoje? Acho que eu dormi demais. Meu Deus, meu Deus, acho que eu dormi demais. Olha, o que que a minha escocha dói? O que que está acontecendo? Eu não consigo derrotar. Eu estou muito fraca. Oh meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer. E eu... Parece que eu tenho 90 anos. Oh, que ruim. Oh meu Deus, como eu vou fazer meu trabalho agora? Fica calma, minha filha. Isso vai passar rapidinho. Isso vai acabar em um ano. Logo, logo você vai ser jovem outra vez. Oh meu Senhor, eu tenho muito trabalho para fazer. Entendeu, papaiinho? Aí, como que eu vou fazer para arrumar aquela casa bem grande? A gente vai te ajudar, querida. A gente vai fazer de tudo para que tudo saia bem. Ok, mamãe e papai. Então, eu vou te dar uma boneca. Tá bom? Eu vou para casa. Adeus. Desculpe, senhora. Sabe como eu consigo chegar ao restaurante? Nossa! Você falando de restaurante? Eu também estou com fome. Bem, você gostaria de comer alguma coisa comigo? Não, nunca funcionaria. Tá bom? Faça, faça, faça. Por que não? Nós dois somos velhos. Eu não sou velha. Eu posso ter uma idade de uma velha. Eu posso ter o cabelo de uma velha. Eu posso ter a boliça de uma velha. Mas eu não sou uma velha. Ok, ok. Como você queira, senhora. Como você rusa. Eu sou uma neta. Eu sou uma moça. Bem, é melhor eu ir dos bim que eu colho mais. Por nós que eu sou velha, ou sim? Muitos meses depois. Bem, hoje é tinta de julho. Meu aniversário. Não sei se eu quero comemorá-la. Feliz aniversário, meu amor. É verdade, mamãe e papai. Bem, realmente, eu não quero comemorar isso. Eu não digo pra que idade eu cair, entende? Não me interessa. Eu só quero ficar sozinha. Tudo bem, querida. A gente te entende. A gente vai deixar você descansar. Nat, Nat. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Nat, eu tirei muitas oportunidades para o seu aniversário. Quem é você? Por que você tá aqui? Bem, não importa quem eu sou. Não se preocupe com isso. Eu sou um papai. Bem, agora você pode escolher uma idade para começar uma vida normal. Bem, então eu tenho que escolher uma idade, certo? É que eu esqueço rápido. Bem, sim. Mas você pode escolher qualquer idade. Qual idade você quer começar a sua vida nova? Bem, deixa eu pensar. Qual idade? Ah, deixa eu ver. Muito bem. Agora você vai ter essa idade. Feliz aniversário de um ano, querida. Oh, isso é incrível. Estamos de volta no aniversário de um ano. Oxe, querido. Você tá falando do quê? Eu não tô entendendo nada. Oh, querida. Eu acho que talvez eu esteja um pouquinho louco. Uh, iste? Não das bem. Não, 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 não. Minha nossa ideia é canvas. Veja, tudo bem. Eita. Eita. data.